Gente do céu, parem as máquinas, porque acaba de sair a lista dos mais chatos. Sim, a lista dos mais chatos que está dando o que falar. Eu não estou acreditando, não estou acreditando no que eu vejo. Gente indignada, porque teve o nome exposto nas redes sociais, está circulando por tudo quanto é lugar aí. E até pessoas fazendo queixa na delegacia por se sentir ofendidas, né? E ter a sua reputação atingida. Imagina, você está numa lista das pessoas consideradas mais chatas. E junto com a lista dos mais chatos, saiu também uma outra lista, que é a lista dos maiores cornos. Isso mesmo. Que mau gosto fazer esse tipo de lista, hein, pessoal? Calma, mas calma, não se desespere, porque na verdade essas listas estão circulando e foram divulgadas para todo mundo na cidade de Candelária, que fica no interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade com 32 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Você não pode ficar calmo se você for morador de Candelária. Aí eu tenho certeza que você está nervoso, porque lá o bicho está pegando, só se fala nesse assunto. As pessoas citadas nessas listas viraram alvo de gozação, é claro. Aí eu fiquei pensando, né, cá com os meus botões. Puxa, se a gente ampliasse essa lista, se fosse uma lista nacional, por exemplo. Os mais chatos do Brasil, ou as mais chatas do Brasil, ou vão fazer uma lista unissex. Afinal de contas, quem são as pessoas mais chatas do Brasil? Uma lista nacional. Em quem você votaria? Quem você colocaria na lista das 10 pessoas mais chatas deste país? Deixa eu pensar. Algum político? Talvez algum candidato? Algum artista? Algum humorista que faz piada sem graça? O chefe? O colega? A fofoqueira do escritório? E aí? Dê a sua opinião, por favor, nos comentários. Se você tivesse que fazer uma lista das 10 pessoas mais chatas do Brasil e do mundo, quem é que você colocaria nessa lista, hein? Sabe que essa coisa de taxar os outros disso ou daquilo, com aditivos ofensivos, assim, isso é uma coisa tão antiga quanto fofoca. É, aliás, é matéria-prima da fofoca, né? Agora que o Elon Musk, só para citar um exemplo, comprou a rede social Twitter, está todo mundo fazendo fofoca. Porque, por enquanto, ninguém sabe o que ele vai fazer, o que ele está pensando, o que ele vai modificar. Mas um diz que ele vai fazer isso, o outro diz que ele vai fazer aquilo. Ah, porque ele vai trazer o Donald Trump de volta. Ah, porque agora vai estar tudo liberado aí no Twitter, vai poder falar mal de todo mundo, como se já não fosse, né? Vai liberar as fake news para valer, as mensagens, assim, ofensivas, agora o ódio. Não sei. É grande a fofoca no mundo inteiro sobre esse assunto. Afinal de contas, o que é que vai mudar no Twitter daqui para frente com o novo dono? Só que ninguém sabe de nada, por enquanto. O novo proprietário do Twitter, inclusive, está na lista, viu? É, não, não, não é na lista dos mais chatos, não. É na lista dos mais ricos do mundo. Porque ele já é trilionário. Já superou a marca de um trilhão de reais em patrimônio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aliás, para fechar, eu quero dizer que esse negócio de fazer lista é complicado, porque é considerado crime de difamação. É caso de polícia, principalmente lá no interior do Rio Grande do Sul, neste momento. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.